Brincar na neve, um boneco quer fazer Você podia me ouvir, minha porta abri Eu quero só te ver Nós éramos amigas de coração Mas isso acabou também Você quer brincar na neve, não tem que ser com um boneco Vai embora Ana, tudo bem Não tem que ser, não tem que ser com um boneco Você quer brincar na neve, de alguma coisa que eu não sei Faz tempo que eu não vejo mais ninguém, até com os cortes das paredes já falei E minha irmã e minha mãe é meio sanitário Tão vazio assim, só vendo o relógio andar Eu vejo vocês em duas semanas Eu vejo vocês em dois Eu vejo vocês em dois Eu vejo vocês em dois E me encorajam pra te dizer Mas espero por você Me deixa entrar Só temos uma, só temos uma outra O que vamos fazer, temos que decidir Você quer brincar na neve Eu vejo vocês em dois Eu vejo vocês em dois